Mostrar meus 10 completos. Mostrar meus 10, meus 10 drags. Alô, alô. Olha a pegada do molecote. Pegada da porra, velho. Hoje é dia do saco gravar. Tô indo mais atrasado, mas já tô chegando, vô, boy. Alô, missão. Tô faloso. Tô todo faloso, velho. Agora eu vou chegar ali, molecote, ali tá tudo engraçado. E aí, não, que desgraça. E aí? É o Televlogger? Tô jupassudo. E a zoada é estralã? Você quer gravar? Aqui não dá, não. Eu vou cortar na distância a zoada aqui. Nunca saiu os cigarros na parede. É. A montadora e King, vô. Pronto a música aí na montadora. A música de Leite Doutorado estralando aí. Eu tô vindo. Ali vem pro outro lado. É o desafio, meu irmão. Vou apagar a luz do vizinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Só pra vocês entenderem o que tá acontecendo. A gente ia gravar ali. Mas o fela da fruta deixa o sol, então. Aí tem que descer pra... É o nome desse vídeo aqui. Fui gravar o vídeo e o cara deixa... Com sua estraladafe. Aí os incomodados é que ele se muda, né, velho? É. No meio da pista ia ficar maluco. Boa. A mesa no meio da pista. Os carros que se foram. Ia ficar maluco pra porra mesmo. Correr. Correr. Ó o nosso cenário onde a gente ia montar aqui, ó. É brincadeira. Vem o carro do ovo, velho. A gente sai da zoada. Põe a zoada e vem atrás da gente agora. Porra, o carro do ovo lá embaixo ainda. O pior de tudo é que o carro do ovo só passa de manhã, velho. É perseguição, pô. Sai do lado, vem da zoada lá. Agora vem a zoada lá. Vem a zoada no meio da gente. Eu tô com um simulato de arma aqui. Arrasta aí, arrasta aí. Segura essa porra aí. Segura essa porra aí. Ué, eu vou acabar correndo. Que engraçado, rapaz. O cara parou lá, ó. Lá ele pegou no beijinho. Sentiu um beijinho. Qual é? Vamos sentar aqui. Ó, é benção. Ó. Eu nunca chamou os caras da benção pra beber. Chamou os caras da benção pra tomar uma. Zoada da pé. Filma da pé. Olha o piloto. Ele traiu o carro do ovo aí, ó. Ele passou a língua com a cara igual. Esse daqui é curioso como uma porra. E aí, Capitão América. Tudo pronto? Olha a língua. Falei pra você que você não pode ser diferente. Você tem que ser igual a todo mundo, senão é pessoa te julga por nada. Esse boneco é te ganhou da permuta aqui. Que boné feio da... Trangou pra permuta? Permuta. Quem cria um boné dessa cor aqui, velho? Geralmente, chapéu perde a cor com o sol. E agora, ó. Antes que o sol pegue ele. Eu vou pegar primeiro. Pegar o caçudo. Fitor de cor de sol queimado. Pronto. Não perde mais a cor porque não tem cor pra perder. Tá olhando a gravação, maluco, aqui no... Tá olhando pra atropelar ele. Não é você que ficou bom, mano. Aqui é contra a mão, se ele vir por cá. Eu estudei, eu sei. Lado esquerdo é pra um lado. Lado direito pro outro lado. Então, pessoal. Estamos fazendo a gravação aqui no meio do nada. Aqui no meio da rua, meu irmão. Os caras do saco é maluco mesmo. Eu não acompanho. Oxe, paga no telecard. Chegou? Que dinheiro até aqui e você não vai ganhar dinheiro, não é? Vamos tentar fazer diferente. Segura aqui. Oh, porra. Que dinheiro aqui? Chegou maluco. Oxe, é doido, é? Alu, mano. O que é que tem a ver a lua? Ai, tá sem áudio. Caiu alguma parada aí. Ih, abre. Não é bosta não. Tem até cabala aqui, gente. Pode ir agratando o tiro no mato então. O verdadeiro dog malvado tem nó. VT. É nem... Nem melhor, nem pior. Ixi. Eu nem mandei uma pena me gravar. Então... Esse cara foi o guarda-mesa ali, ó. Ei. Aqui agora é um bar, pô. Quer beber uma? Um chapéu e ó. Olha o simulacro feio da peste aí, ó. Olha o simulacro feio da peste. O preá foi o enquadro que a gente tomou uma vez. E aí? Teve um dia que a gente tomou um enquadro no Uber. Esse já é ruim tomar enquadro na rua. Imagina dentro de um carro. Eu não sabia nem o que fazer com o braço. Ele... Isso aí. E daí vem a palavra simulacro que ele perguntou. Tá com o simulacro aí? O que é isso? Uma arma de brinquedo. Uma arma. Tem até que fazer um corpo mesmo. Meu Deus do céu, Berg. Tem um corpo aqui mesmo, uma cruz. Aqui é o campo de desova. A regalinha bota tudo ovo aí, ó. Bota ovo ali, desova aqui também. Por isso que ele dá ovo por 10 reais. Não. Agora vem aqui. Repercuti muito aquele vídeo que você fez lá do policial de 4 horas. Rapaz, rapaz, não quer ouvir. Rapaz, na verdade nem assistiu, velho. Não tenho nem esse negócio de tubo. Como é o tubo? Youtube? Youtube? Não, não assisti não. Ah, não assisti não? Depois você... Depois tu assisti lá, porra? Ah, assisti aonde? Os caras filmam você, sua rutilada toda. Essa aí é de botão, cabeção. Não, vai. É só essa vez. Vai ficar de lá, mano. Vai ficar de lá, mano. Aquele carro ali tá na rifa. Daqui a pouco vou investigar ele pra ver. Se eu não ganhar o prêmio ele. Você acredita nessa parada de rifa de carro? Nem na rifa pequena eu já ganhei, mas ainda grande. E amanhã você jogar 10 reais. Aí dá só 10 reais. Pagar 10 contas do bilhete e ganhar um carro. Fica sem camisa então. O boleto tá ali dentro, Marcelo? Isso aqui sem camisa. Não precisa acordar. Não, não. E aí, moleque, final de vídeo. Graças a Deus. Gostou do vídeo? Ainda não assisti, mas gostei. Se o vídeo passou, agora é que é que tu não assistiu. Esse vídeo aqui é bastidores. Mas o vídeo completo vai ter também. Eu não vou assistir não no teu YouTube, não. Não me marca, não. Tu vai ver o que eu fiz com o Caminho aqui? Vai sair que diante? Não sei. Se inscreva no canal, deixa o like e tamo junto. Tchau. Olha, se você não assistir, eu vou ter que ir na sua casa. Vou ter que te prender e amassar sua cabeça no soco. Você não quer isso, né? Olha o tamanho do punho. Burro, dá desgaste.